A CIDADE NO BRASIL Próxima temporada em Cusina de All-Campio Bike Challenge É um terreno muito bom Não há nada, nada Não há nada, nada Não há nada, nada Salto Que chimpo pegaste Carnaval beginnen Carnaval 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 Fin Pharise Ri 인�ocentro Carnaval Vamos lá. 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 Míralo. Míralo. Vamos lá. 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 Olha aí, aqui na janela, aqui na janela, aqui por este lado na janela. Nossa, isso é talono. Sim, eu tenho medo de... Nada, mas isso é talono com o... Vamos colocar primeiro o bombom. Tem cartas mecânicos. Tem que ver. Tem cartas mecânicos. Vem cá. Olha. O mesmo lugar que o Raquel é um... Nossa, o mesmo... O que é? Olha. O que é? O que é? O que é? Estou como... Porque já era o homem que sentia a ver porque era quando se renovava. Vamos allá, chavales! Vamos allá! Vamos lá! Espitulada esta recta, eh? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que frenos anda máis? Yen pere pere pere! Yen pere pere pere! Yen pere pere pere! Vamos lá! Vamos lá! Ah tia! Por caminho! Nós temosikte! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí 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 Eu vou para o meio! Vamos! Vamos, vamos! O que é isso? Vamos, Yuri! Há uma trilha, na recepção há um mar. Cuidado! Que legal! Me merece a pena estar aqui, mas vamos! Vem, chavales! Tem que caimar as bicicletas! E aí, está! Em contato! Apenas, não há mais preocupação! Vem! E aí! Apenas! Apenas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL